Uma linda sexta na fruta, chegou aqui para a confraternização dos aniversariantes do mês dos ciclistas corredores, ela A grande aniversariante do mês, esse presente maravilhoso que ela ganhou aí do esposo e veio compartilhar com os ciclistas corredores Todos os aniversariantes aí do mês de setembro, Edivânia TV CC na área aí, trazendo tudo pra você, beleza? Aquele abraço aí, ciclistas corredores, nesta festa de confraternização aí, ó, dos aniversariantes do mês E ela, a grande aniversariante, Edivânia, essa linda sexta, muito bem aí, as aniversariantes do mês aí Ela trouxe pra mim ela Isso, muito bem Fica ali, ali, ali no cantinho, ali, fica ali no cantinho, ali Sobe aí Aê, pessoal Resistindo tudo aqui, nessa festa de confraternização aqui dos ciclistas corredores Vamos nessa Aê Frutas aí, ó As fechas são pra todos Comeram Aê, ó Comestível aí Tudo 100% natural 100% natural Vou dar um clique aqui na TV CC É só aqui, pessoal Nos ciclistas corredores, os aniversariantes do mês Vamos que vamos Olha aí, que festa Confraternização maravilhosa Beleza